Bom, espero que vocês gostem da canção. Essa canção e mais 23 vão estar presentes nesse churro, dia 27 de janeiro, na Casa de Cultura Adolfo Bloch, lá em Terezópolis, às 20h. Quando eu apresento de vocês, quem eu conhece Terezópolis vai conhecer Terezópolis, vai aproveitar e prestigiar o Luiz Garou e o Ed Caldino lá no Teatro Adolfo Bloch. Vico no mundo. Vivo no Teatro Adolfo Bloch, lá em Terezópolis. 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 E tentando superar essa agonia Ainda te amo Baby, faz as malas volta a ver Ficar comigo No meu tempo tem coração sofrido Baby, eu quero te amar Baby, eu quero te amar E tentando superar essa agonia Ainda te amo Baby, faz as malas volta a ver Ficar comigo No meu tempo tem coração sofrido Baby, eu quero te amar Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Aleluia Obrigado por assistir Obrigado por assistir